Nessas imagens do dia 18 de fevereiro, é possível ver o carro onde estariam os executores passando em frente à penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia. O motorista encosta e para, alguns metros à frente. Oito minutos depois, Elias de Souza, que tinha 38 anos, sai do presídio uniformizado com uma mochila nas mãos, após o término do plantão. Ele caminha em direção ao carro prata, onde a esposa dele, Ana Paula, o esperava. Pouco tempo depois, o carro sai e vai na mesma direção onde os bandidos estavam. Cerca de um quilômetro depois, o casal foi executado a tiros. Eles tentaram fugir, mas não conseguiram. No mesmo dia do crime, um suspeito foi preso e outros dois morreram após o confronto com a polícia. Segundo as investigações, os três roubaram o carro e entregaram o veículo para os executores. Segundo a polícia, quatro homens estavam no carro. Depois do crime, os executores fugiram para o Rio de Janeiro. Dois deles foram presos na semana passada, aqui em Goiânia. Os outros continuam foragidos. Eles vão responder por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa. Identificamos oito pessoas que praticaram esse crime, entre mandante, executores, pessoas que apoiaram essa empreitada criminosa. Todos eles já identificados. As investigações já estão concluídas. Nós podemos desencadear novas prisões ao longo do tempo, porque parte ainda de alguns integrantes estão foragidos para outro estado ainda. A ordem para a execução teria partido de um detento da penitenciária, porque ele estava insatisfeito com o aumento no rigor das regras impostas no presídio. Teria qualquer agente prisional que saísse do presídio naquele dia. Infelizmente, o Elias saiu uniformizado. De longe, os executores viram ele uniformizado. Ele entrou no carro da mulher dele e, infelizmente, a Ana Paula morreu porque ela estava junto com ele no momento do crime. As investigações continuam para localizar os dois homens que ainda estão foragidos.